Pronto, está gravando. Diego, a palavra é sua. Ok, então, primeiramente, agradecer a oportunidade, a Priscila, por ter me convidado para fazer essa fala, discutindo um pouco sobre os problemas e as questões que são colocadas no documentário O Dilema das Redes, que viralizou no Brasil por meio da Netflix. Antes de falar propriamente do documentário e fazer a problematização que eu pensei em realizar aqui, eu vou fazer só uma pequena apresentação, referente a mim mesmo, para apresentar aí, para quem não me conhece. Eu não sou nenhum ícone da internet, eu não sou conhecido por todo mundo, não. Eu sou um Felipe Neto da vida, então eu tenho que fazer a apresentação. Primeira coisa que eu sempre destaco, eu sou professor de filosofia da rede de ensino do Rio de Janeiro. Então, aqui no ensino médio do estado do Rio de Janeiro, eu leciono filosofia e também em um dos colégios que eu trabalho, eu leciono filosofia, história e filosofia da educação, que é um colégio de preparo de professores. Então, eu trabalho com essas duas disciplinas na rede estadual do Rio, dentro da educação básica. Para além de ser professor de filosofia, com a formação lá da UERJ, já tem um bom tempo, eu também tenho umas outras coisas aqui que eu gosto de destacar. Eu sou mídia-livrista, no caso, trabalho com produção de mídias, tanto através de documentários, a gente produz documentários. Amanhã a gente vai até lançar um sobre o ensino de filosofia, chamado Ensino de Filosofia em Defesa da Educação Crítica, na plataforma Bombosilo. E não só documentário, como fotojornalismo também. Em 2013, a gente acompanhou muitos protestos de rua, sempre estava cobrindo os acontecimentos ligados a essa revolta, para além da mídia convencional. Então, eu sou mídia-livrista, tenho esse canal, Linhas de Fuga, junto com alguns outros camaradas. Tenho um canal que mistura mídia-livrismo com educação, que se chama Pensamento Radical. É um canal meio ligado ao ensino de filosofia. Ambos são no YouTube. E, para além disso, faço parte da diretoria de uma associação de filosofia chamada CEARF, que batalha pela questão da presença da filosofia no ensino médio, a questão da defesa da pesquisa em filosofia, que teve épocas que foram muito atacadas, agora está sendo de novo. E, por último, acho que, de repente, a minha peculiaridade que mais tem a ver com o tema aqui, eu também faço parte do grupo NESH, que é um grupo que estuda tecnologias, e, sobretudo, tecnologias de rede na Fiocruz. É um grupo ligado ao Newton Bales e uma galera que trabalha dentro de outras coisas discutindo no internet. Então, feita aí essa apresentação minha aí, curtinha, eu vou tentar apontar algumas coisas sobre esse documentário, que eu não vou nem contextualizar o documentário, tanto que ele foi tão comentado, todo mundo sabe que é da Netflix, todo mundo sabe que está fazendo um sucesso imenso, e que foi pauta aí de muitos e muitos debates. Tem centenas de vídeos no YouTube sobre esse documentário, a gente tem dezenas de textos interessantes sobre esse documentário também, inclusive muitos textos que também partem de uma linha mais crítica, similar às reflexões que eu faço acerca do documentário. Então, é um documentário que viralizou e está aí na cabeça de todo mundo, fresco ainda. E viralizou não só para a galera mais intelectual, acadêmica, universitária, da cultura alternativa, mas viralizou para as pessoas comuns também. Uma coisa que não é tão comum, documentário, que discute alguma coisa mais técnica, atingir tantas pessoas diferentes. Então, o que, primeiramente, eu gostaria de apontar sobre esse documentário? Primeiro, eu queria falar da fundamentação das ideias que estão contidas ali. O filme faz uma leitura da tecnologia, da internet, mas dentro da internet, eles destacam a questão das redes sociais específicas, essas mais comerciais, Facebook, redes mais comerciais. E eles apontam uma série de pontos relativos a essa rede, a essas redes comerciais, apontando alguns problemas que eles colocam como problemas estruturais desse tipo de mídia e problemas que estariam afetando a sociedade como um todo. A ideia principal do documentário é, a gente tem um período de redes sociais, essas redes sociais se tornaram hiperimportantes na sociedade e essas redes sociais na sociedade estão fazendo mal à sociedade. Esse é o mote principal, que eles vão tomando alguns defeitos, vão caracterizando algumas coisas, mas a ideia central é essa. As redes sociais são pilar de uma nova economia, são pilar da comunicação contemporânea e elas, de alguma forma, estão fazendo mal para a sociedade. Algumas pessoas aparecem ali no documentário, até algumas pessoas que refletem sobre a questão da tecnologia de uma forma mais teórica, mas os autores que eu quero fazer a associação aqui, eles não são autores que estão citados diretamente no documentário, mas quem, nesses autores, sobretudo algumas obras, consegue identificar o fundamento de várias coisas que estão sendo colocadas ali. O primeiro que eu gostaria de destacar aqui é um cara que também está fazendo bastante sucesso por conta de uns livrinhos fininhos, está lá distante, uns livrinhos fininhos com variadas temáticas. O mais conhecido dele é a Sociedade do Cansaço, mas tem um chamado também Munchan, é um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han tem uma série de livrinhos fininhos, esse Sociedade do Cansaço é o mais conhecido, mas o que cabe mais aqui falar se chama Munchan. Nesse livro Munchan, ele desenvolve várias ideias que aparecem ali no documentário. Por exemplo, o livro abre justamente falando que as tecnologias, elas podem provocar mudanças na sociedade, mudanças radicais, que alteram diversos aspectos da vida social, mudanças globais, aí faz um paralelo com o desenvolvimento da eletricidade, a evolução industrial e depois a eletricidade, aí faz um paralelo. Como chega a eletricidade, como é desenvolvida a eletricidade, toda a sociedade se reconfigura por conta dessa questão da tecnologia da eletricidade. Aí ele vai citando algumas outras tecnologias e aponta que hoje a mudança que é colocada pela internet, pelo que eles chamam de tecnologias digitais, é uma mudança radical e talvez sem precedentes. Então, ele aponta que as mudanças que são colocadas pela internet são até mais profundas do que as mudanças que foram colocadas pelo rádio, pela TV, pela eletricidade. Por conta disso, mudam a sociedade também de forma mais radical. Um fenômeno que ele caracteriza no livro, Eu vou apontar aqui e depois eu vou fazer a relação, depois que eu falo do outro autor. Ele cria um conceito chamado cheat storm, que seria tempestade de showroom, tempestade de indignação, para falar justamente da característica da comunicação em rede que tende a favorecer determinados problemas de comunicação, problemas políticos, já que a internet, a tecnologia eletrônica, digital, permite uma reconfiguração da comunicação de algo verticalizado, um emissor para um receptor, tal como o rádio, a TV, tem lá a concessionária, a Globo, a Bandeirante, eles produzam o produto e transferem o produto, transmitem o produto para quem está assistindo que consome. Então, essa é a comunicação tradicional. Quando você subverte essa ordem, esse ordenamento unilateral, verticalizado, você cria um problema, ele chama esse problema de refluxo, ele diz que tem um refluxo de comunicação, porque quem deveria estar somente recebendo informação também está produzindo. Então, se cria um problema ali e aí ele vai apontar uma série de coisas até chegar nessa coisa do sítio histórico. Mas vou passar para o outro autor, que depois eu vou explorar essas ideias. Outro autor, que esse é ainda mais conhecido do que o Buncho Han, é o Harari, o Yoval Harari, que é um filósofo israelense, que trabalha com a temática da tecnologia também. O livro, que eu acho que mais tem a ver com essa temática, é o 21 lições sobre o século XXI, que ele tem capítulos, que é justamente o debate sobre como que determinadas tecnologias, hoje, podem estar trazendo problemas para a sociedade, e problemas muito sérios, sem precedentes. Então, é uma visão meio catastrófica, que nem do Buncho Han também. E ele trabalha com um conceito, que é o conceito que é mais explorado pelo documentário, que é o hackeamento humano. O Harari, ele trabalha com a ideia de que, por meio da internet, mas não só a internet, também pelo aprendizado de marketing e inteligência artificial, as pessoas conseguiram desenvolver algoritmos que conseguem hackear o ser humano, o ser humano. O que seria esse hackeamento do ser humano? O Harari faz uma leitura, que depois a gente vai problematizar isso aí, que as nossas escolhas, o que a gente conhece como livre-arbítrio, como escolha pessoal e individual, na verdade, são cálculos mentais que seguem determinados padrões que têm a ver com a nossa bioquímica. Então, a gente produz determinadas substâncias no nosso corpo, a gente ativa determinadas partes do nosso cérebro de acordo com determinadas coisas. E o que a gente escolhe, as ideias que a gente tem, na verdade, são tudo algo físico, que acontece físico e químico, que acontece dentro da nossa mente. Para o Harari, a gente já teria chegado a um nível de tecnologia que a inteligência artificial consegue mapear essas partes do cérebro, essas reações, através do imenso potencial de informação, fazer uma previsão. Então, para o Harari, hoje a inteligência artificial, utilizando de imensa quantidade de informação, informação que até individualizava, porque os algoritmos conseguem extrair informações individualizadas das pessoas, os algoritmos e as empresas conseguem hackear o ser humano, ou seja, entender suas escolhas, entender como manipular suas escolhas para te levar a determinados caminhos. Então, o Harari trabalha com essa ideia que, de alguma forma, está ligada à discussão que o Bruno Churran também faz. Porque o Bruno Churran fala um pouco dessa coisa também da manipulação, do algoritmo, só que eu acho que o Harari faz como uma leitura que parece mais, que lembra mais a leitura feita pelo documentário. E aí, eu vou trazer algumas problemáticas aí. Primeiro, apontar. O documentário coloca isso. Isso aí é o que o documentário coloca. O fundamento do documentário é esse. As redes sociais, elas, por meio dos algoritmos, que eles caracterizam como personagenzinhos, carinhos vestidos em uma sala de controle, uma, estava até comentando com a Priscila, uma teatralização sofrível, mas os algoritmos que são colocados aí daquela forma teatralizada, que seria essa inteligência artificial, munida de grande capacidade de informação individualizada, porque eles conseguem acessar as informações das pessoas de forma individual, conseguem ler as pessoas de forma a saber o que essas pessoas tendem a fazer de escolha, o que tende a afetar essas pessoas. E por meio dessa leitura, os algoritmos, as empresas, conseguem fazer esse hackeamento, fazer esse processo de manipulação, que aí o documentário também desenvolve como compulsão, como vício, a pessoa presa ali nas redes sociais sem conseguir sair e sendo manipulado por cordinhas. Até um dos cartazes de divulgação do filme eram as cordinhas de ser marionete. Então, o filme trabalha essa ideia do hackeamento do ano, do início até o final. E aí, ações que depois vão avançando com outras coisas que o filme vai falando mais pra frente. Porque o primeiro filme coloca o problema, que é esse problema do hackeamento do ser humano, essas corporações conseguirem ler a mente das pessoas, vamos dizer assim, através da informação que elas conseguem obter das pessoas, quebrando a privacidade. E essa leitura também permitiria essas empresas a manipular, criar sentimentos e criar necessidades e manipular as pessoas. Então, esse é o problema que é colocado e depois eles vão desenvolvendo para apontar problemas como isso também está levando a problemas políticos, eles apontam determinados caminhos que podem ser entendidos como, vamos dizer, solução ou remediar, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Primeiro, eu queria problematizar essas ideias que vêm lá de autores como o Harari, autores como o Bim Churran, então, eu vou colocar aqui alguns pontos sobre isso. Antes de colocar eles, eu queria só falar uma coisa também para não descartar o documentário por completo. Eu acho que o documentário é um documentário que insere o debate, ele traz a tom do debate. muitas pessoas que nunca pararam para pensar sobre tecnologia, começaram a pensar sobre tecnologia justamente por conta desse documentário. Pessoas que nunca pararam para pensar as redes, começaram a pensar as redes por conta desse documentário. O problema é que a leitura que esse documentário faz da realidade é uma leitura muito enviesada que tem a ver com o ludismo, com uma leitura tecnofóbica e que reforça determinadas narrativas que são hegemônicas, onde são hegemônicas na sociedade, tanto na espírita quanto na direita, que são muito complicadas. Então, o documentário tem algum mérito? Eu acho que tem algum mérito, que é justamente essa questão de colocar à tona um problema. Agora, ele coloca à tona esse problema de uma forma que eu considero bem ruim. Me lembra muito um documentário do Story Channel meio Teoria da Conspiração, só que falando de internet e que ao invés de agradar os terraplanistas, agradou o público de esquerda. Então, tá, tem seu mérito, mas é muito complicado. Já vou fazer um apontamento aqui. E aí, eu não vou tentar começar a problematização pelo viés do primativo, vou tentar contrapor aquelas ideias que eu apresentei lá em cima. Essas ideias ludistas, ou seja, contra a tecnologia, acreditando que a tecnologia sempre traz algo ruim, que a tecnologia é o problema das coisas, elas aparecem em diversos momentos da história. A gente tem o ludismo dentro do movimento contra a revolução industrial, porque a gente estava tendo um fenômeno de desemprego, um fenômeno de desigualdade, que, de alguma forma, estava relacionado ao desenvolvimento de tecnologia, de automação do trabalho. Mas não era a automação do trabalho que era o problema. A automação do trabalho tinha a ver com o problema, mas não era a causa em si. A causa era o sistema que estava por trás desse modo de produção, o capitalismo, que é um problema que a gente vai retornar de novo a falar disso, que o documentário, por exemplo, não fala a palavra capitalismo uma vez, de forma crítica, pelo menos. Então, essas críticas já apareceram diversas vezes na história. Eu falei dessa questão do ludismo da revolução industrial, mas, cara, dá para voltar até antes. Por exemplo, para a gente que é da filosofia, a gente trabalha discutindo autores da antiguidade clássica, por exemplo, a gente discute os gregos. Na antiguidade clássica, lá entre os gregos, a gente tem uma disputa. Qual é a disputa entre o Platão e Sócrates? Que um era o discípulo do outro, o Platão termizou o pensamento do Sócrates, só que eles tinham algumas diferenças. Uma dessas diferenças é que o Sócrates não escrevia e o Platão escrevia. Então, tem esse debate sobre os problemas e as qualidades, as vantagens da escrita na antiguidade. Tem um texto do Derrida, que é a farmácia do Platão, que justamente fala desse problema, do que que a escrita trouxe e o que que a escrita também acabou por reforçar como problema também. Por exemplo, no texto lá se discutia a questão da memória, que na cultura da oralidade, o trabalhar com a memória era diferenciado. Então, alguns autores que defendiam a oralidade falavam que a escrita prejudicava a memória. essa questão da discussão das tecnologias, e aí podemos pensar qualquer tecnologia mesmo, ela sempre se deu e sempre tiveram movimentos de resistência. Por exemplo, outro momento interessante é o momento da TV. A TV também foi tomada como a geração de TV vai destruir o mundo. A televisão domina a cabeça das pessoas. as pessoas se tornam massa passiva diante da televisão, não tem como escapar. Os publicitários manipulam de uma forma que é perfeita e por aí vai. E o mundo não acabou por conta da televisão, o mundo não acabou por conta da escrita e por aí vai. Então, esse pensamento tecnofóbico, ludista, não é novidade, ele aparece em diversos momentos da história e ele se torna forte, sobretudo em momentos que a tecnologia dá um salto e se coloca como uma novidade muito radical que traz modificações radicais para a sociedade. E aí, a internet hoje traz esses debates que muitas pessoas acabam interpretando desta maneira, tal como outros interpretaram em outra época, de uma maneira totalmente negativa. e aí, vamos problematizar um pouco dessa concepção. Primeiro, a crítica que o documentário faz é uma crítica que eu coloquei até no texto que eu coloco lá, que eu produzi sobre esse documentário, é uma crítica autorreferente. O que seria uma crítica autorreferente? Eles estão falando das redes sociais corporativas, pelo viés das redes sociais corporativas, porque você vê ali que a maior parte dos entrevistados são pessoas que trabalharam nas redes corporativas, redes sociais corporativas. Então, é uma crítica que parte desse mundo. A internet é um universo, redes sociais, sei lá, se a gente pudesse fazer uma comparação, acho que não é nenhuma galáxia do universo, né? Redes sociais, isso é algo muito importante hoje, para comunicação de pessoas, mas a tecnologia da internet é muito mais do que redes sociais. E o modelo de redes sociais corporativas é um tipo de modelo que a gente pode ter de megas empresas, corporativa no sentido de megas empresas, é um modelo de redes sociais possível, dentro de um universo tecnológico que é muito maior do que as redes sociais. Então, eles enxergam o problema a partir daí e não conseguem, eles não saem desse setor aí, desse mundo fechado ali das redes sociais em nenhum momento. Eles não discutem, por exemplo, a arquitetura da internet. O que é o que muda mais com a internet? O Birund Schuham fala lá em cima que ele vê como negativo. A internet não é um veículo de comunicação onde a gente tem um receptor e um transmissor e um receptor, transmissor ativo e o receptor ativo, passivo e um processo único, unidirecional. O transmissor, sei lá, rede globo transmitindo informação para a pessoa que está sentado na frente da televisão e a pessoa só recebendo a informação. A internet é outra coisa. Por quê? A internet foi desenvolvida desde o seu início como uma tecnologia que visava que cada ponto de acesso seria ativo, não seria somente passivo. Ela não é centralizada. Ela também não é simplesmente descentralizada, porque existem vários tipos de descentralização. Ela é uma rede distribuída. Tem determinados autores que trabalham com esse conceito de rede distribuída. O que é a rede distribuída? Cada ponto está ligado a cada ponto. Não precisa de grandes nós. A gente está conseguindo se falar aqui através de cada um do seu computador pessoal sem passar pelo crivo de um nor ali. A gente está conectado ponto a ponto. então esse tipo de tecnologia ele permite comportamentos, permite produção, permite coisas que as tecnologias anteriores nunca permitiam. Se a gente pensa lá na indústria cultural, nas tecnologias que foram pensadas pelo Adorno, Hockenheim, Walter Benjamin, apesar que o Walter Benjamin é um caso mais interessante que depois a gente pode até falar, mas o Adorno, por exemplo, ele problematiza justamente isso. A TV, por exemplo, é um meio de comunicação que transmite uma ideia para alguém que recebe de forma passiva como massa. Todo mundo é uma massa que é manipulada por uma empresa que está ali criando comportamento, estimulando determinados comportamentos, tinha essa ideia de hackeamento também, não era algo tão cirúrgico, mas era. porque o que é a publicidade? A publicidade sempre foi a interpretação dos nossos sentimentos para induzir ao consumo. Então, essa coisa que o Harald chama de hackeamento sempre existiu. Hoje a gente tem isso de maneira mais sofisticada, porque é um acompanhamento automático mais individualizado. Mas essa ideia de entender a mentalidade humana para induzir determinados comportamentos sempre existiu. e existiu dentro de uma configuração onde a gente era receptor só, a gente não produzia. Porque hoje, até dentro das redes sociais corporativas, capitalistas, grandes empresas capitalistas, a gente produz, a gente consome, mas a gente produz. A linha de fuga lá, a gente usa o Facebook, como que a gente não vai usar o Facebook? Como que eu não vou usar o Facebook, mas a gente não está tudo ali? E eles têm acesso a determinadas coisas ali que eles não teriam se dependesse da Rede Globo, se dependesse da, sei lá, da Rádio Tupi, não sei nem se existe mais Rádio Tupi, mas se dependesse de rádio, a gente tem linha de fuga na internet que a gente nunca teria num sistema verticalizado, mais tradicional, típico da indústria cultural. E isso, o documentário não explora. Não explora. Quantas pessoas não aprendem por meio, por exemplo, do YouTube? Eu já aprendi cada coisa no YouTube, cara. e às vezes é assim, eu boto um negócio que eu não sei e quem está ensinando é a criança de 14 anos. A criança de 14 anos vai ensinando como craquear um programa que eu quero craquear e aí a criança vai lá e me explica. ou seja, a criança de 14 anos conseguiu produzir um conteúdo, transmitir um conteúdo para mim que teve uma função que era muito importante para mim naquele momento. Quanto que, como que isso ia acontecer, quando que isso ia ser possível num mundo dentro da configuração anterior, onde uma grande emissora de televisão transmitia para pessoas que consumiam passivamente. Então, isso não é discutido, essa questão de a gente ter na internet uma via de mão múltipla. Não é discutido essa questão de que todo mundo de certa forma é ativo também. e não é discutido a questão do interesse comercial das grandes corporações, das grandes empresas. Tem, inclusive, textos muito bons que apareceram em crítica ao Guilherme da Rede. Um foi, um está lá no Jacobin, teve um também em Outras Palavras, que eles apontam pontos interessantes. O filme não polimentiza em nenhum momento que essa lógica de você tentar vender a qualquer custo, que as redes são comerciais, poderiam ser muito mais do que comerciais. Não critica nada disso. O filme trabalha com, as empresas poderiam ter mais consciência, ou seja, uma ideia totalmente idealista, e moralista da coisa. O problema não é o sistema capitalista, a configuração do sistema capitalista, das desigualdades, dos problemas de formação das pessoas em termos de consciência para lidar com as informações. O problema é que as empresas estão agindo de forma maquiavérica, e não do sistema que está por detrás da coisa toda, do sistema capitalista que está por conta da coisa. Então, vou tentar avançar porque eu já estou falando muito. O discurso que eles fazem é lacunar, é um discurso lacunar, é uma narrativa lacunar, como a gente estuda sociologia, estuda ideologia, a gente vê que uma das características da ideologia é justamente a questão do lacunar, uma fala lacunar, porque você não fala de determinadas coisas porque você enfraquece o discurso que você está fazendo. Então, não se fala de capitalismo porque se se problematiza o capitalismo você vai ver que o problema não é da tecnologia, o problema é do modo de produção. Você não vai falar da arquitetura da internet porque se você fala da arquitetura da internet você vai ver que o problema não é da internet, é de um tipo específico de rede social que é voltada para o lucro, a qualquer custo. Não se toca em outras alternativas como, por exemplo, redes abertas, redes colaborativas, conhecimentos colaborativos, iniciativas de software livre e uma gama de coisas que existem por que não se toca nisso? Porque se você toca nisso você diz, constrói todo aquele discurso que a gente tem uma tecnologia que está em ação na vida na Terra, que está ameaçando o ordenamento do ser humano para o futuro e por aí vai. Então, tudo gira em torno de iniciativas comerciais tentando pensar uma forma não maligna de ter um lucro comercial. e isso não é a única coisa possível na internet. E aí, para terminar essa problematização, essas divisões de hackeamento humana são interessantes porque, realmente, a publicidade tem sempre o interesse de manipular a gente para fazer a gente comprar determinado produto, para fazer a gente botar em determinado político e por aí vai. só que a gente acreditar, tanto na época da televisão quanto na época da propaganda da tesourinha eu tenho, você não tem, tesourinha da mini, quanto agora, por mais que seja mais sofisticada a propaganda agora, a gente acreditar que a gente é totalmente passivo diante de uma propaganda é um problema gigantesco. essa concepção vem de teorias de condicionamento psicológico, teorias que têm a ver com o entendimento mecanicista da humanidade e da sociedade, de ravorismo, compartimentalismo e várias ideias filosóficas, movimentos filosóficos que tentam reduzir o comportamento humano a meros estímulos mecânicos e esse tipo de pensamento é problematizado por uma série enorme de pensadores mostrando que o ser humano é muito mais complexo do que essas determinações, o ser humano possui diversas linhas de fuga para além dessas determinações que se colocam para ele, as pessoas vivem na rede social mas também interagem com outras, as pessoas vivem na rede social mas as pessoas também desenvolvem uma capacidade crítica na sua vida para saber o que é uma propaganda para saber o que essa propaganda está tentando induzir alguma coisa então o que a gente deveria estar mais preocupado em relação seria uma espécie de alfabetização digital no sentido de preparar as pessoas para lidar com a tecnologia ao invés de apontar que a tecnologia é o fim do mundo em relação a essa questão do psicológico tem pessoas que ficam compulsivas é viciadas com qualquer coisa isso acontece com qualquer coisa a gente tem que trabalhar esses problemas é com qualquer coisa então os problemas eu apontei aí uma série de problemas que estão aí na base da fundamentação da leitura do documentário e só para finalizar por que que esse discurso foi tão assim viralizado as pessoas adoraram tanto esse discurso aí do documentário que é em muitos níveis tecnofóbicos em muitos níveis judista e por aí vai porque esse documentário ele reforça uma narrativa política e social que é colocada hoje por diversos setores políticos de bode expiatório é um bode expiatório para olha hoje a gente tem um problema na democracia representativa parlamentar ao invés de a gente discutir o problema da democracia representativa parlamentar não porque da tecnologia a gente não precisa discutir não tem nada errado com esses partidos que estão aí os partidos que defendem uma coisa aí você vai lá de outra não tem não de errado a democracia também as pessoas estão totalmente desacreditadas com a democracia porque vêem as contradições não é por conta desses problemas é por conta da internet então a internet virou um bode expiatório vocês já devem ter visto muitos discursos que o Bolsonaro não ganhou quem ganhou foi o WhatsApp a gente teve durante muito tempo um projeto petista que aí as pessoas vão variar no grau de teve muitos avanços teve alguns avanços ou teve alguns desenvolvimentos ali porque tinha uma conjuntura propícia econômica vai variar o grau de interpretação mas você acreditar que esse ciclo de governo estava intacto estava perfeito a gente estava vivendo o mundo das maravilhas e que a gente teve um processo de golpe que interrompeu o paraíso na terra é uma loucura é uma loucura eu acredito que houve um processo de manipulação jurídica parlamentar que as pessoas chamam de golpe mas um processo até que se dá dentro do jogo mesmo que é o jogo da democracia representativa capitalista que é essa porcaria aí mesmo e esse processo só foi possível porque o ciclo do governo petista se sente desgastado a gente tinha uma crise econômica a gente tinha uma crise desse modelo de democracia representativa que inclusive foi esgarçado em 2013 então o problema não é o WhatsApp não foi o WhatsApp que elegeu o Bolsonaro não foi os militantes de 2013 que elegeu o Bolsonaro esse discurso de 2013 é ainda mais maluquice porque a Dilma foi eleita em 2014 então as pessoas que estavam ali na rua votaram na Dilma pelo menos pior no mínimo ali não teve uma continuidade de 2013 até 2016 inclusive tem a Copa do Mundo de 2018 quem estava junto dessa galera de verde e amarelo era o próprio governo as pessoas de 2013 estavam lutando contra a Copa e contra o Olimpíadas então se criou um bode expiatório dentre interesses que são ligados à defesa desse antigo governo e não qualquer defesa você pode ter uma defesa crítica do governo que se passou agora é diferente você ter uma defesa crítica do governo que se passou a gente teve avanço dentro da medida do possível era o que era era viável eu não tinha um discurso nesse nível agora você dizer que estava tudo bem estava tudo muito legal e foi o WhatsApp que ganhou a eleição que foi o fake news que ganhou a eleição fake news sempre existiu hoje está mais sofisticado mas sempre existiu se eles pararem aí para pensar por exemplo na história dos anos 90 80 eu me lembro que minha mãe ficava pô não compra a bala com figurinha não porque estão botando o LSD nas figurinhas das balas e aí nenhuma criança comprava a bala que vinha com figurinha porque estava espalhado esse boato fake news na época tiveram várias fake news procurar fake news dos anos 90 vocês vão ver que é cheio de fake news inclusive teve a eleição do Lula.com que teve um fake news os caras editaram o debate teve a coisa que prenderam o bandido e botaram a camisa do PT no cara que estava sendo preso então fake news sempre existiu manipulação sempre existiu as coisas políticas acontecem por uma série de fatores que são materiais e que as pessoas não querem discutir como os problemas da democracia representativa como o esgotamento do governo de conciliação de classe petista do ciclo anterior problemas como essa cultura nossa tecnofóbica ludista nossa que eu digo progressista da esquerda de não querer se apropriar das novas tecnologias por que o Olavo de Carvalho que é considerado um filósofo do Brasil o cara nem é formado em filosofia porque a galera que é formado em filosofia não está ocupando os espaços das redes porque eles não estão no YouTube não estão no Facebook não estão em outros espaços o Olavo de Carvalho virou um vizinho virou um rascutinho do Bolsonaro por que? porque o cara ocupou um espaço que até hoje a gente tem muita resistência para ocupar hoje a gente já vê iniciativas de todos os tipos tem agora o estadunidista que tem canal que é gigantesco tem tem outros setores que anarquista que tem as pessoas estão começando a engatinhar nisso aí mas ainda é muito é pouco porque a maior parte da esquerda ainda está presa numa visão budista de tecnologia de que as redes sociais são o problema isso é idealismo isso é maluquice e sempre eu coloco para finalizar mesmo a gente não tem como lutar com o avanço das forças produtivas como as forças produtivas desenvolvem determinadas relações de produção determinados caminhos esses caminhos estão colocados aí a gente não vai voltar a se comunicar sei lá por carta a gente não vai voltar a se comunicar só por televisão a gente vai ter que aprender a usar tecnologia da internet tecnologia das redes ah mas as redes comerciais pô não tem só rede isso é rede comercial eu defendo que tem que estar na rede comercial também agindo de maneira diferente discutindo ali dentro mas existem outras possibilidades ah mas a própria internet pô não existe existe forma de você ligar computadores que está para além até desses controles de provedor que são as redes remédios então a gente tem muitas linhas de fuga a gente pode aproveitar as tecnologias de diversas maneiras tem que saber criticar tem que saber enxergar os fenômenos os problemas mas a gente tem que saber lidar com esses problemas e apontar para outros caminhos para possibilidades e aí para finalizar mesmo o Platão vou voltar lá atrás naquele debate do Derrida do Platão o Platão ele invoca o conceito de fármaco o Derrida também vai trabalhar o que é o fármaco o fármaco é uma palavra grega que significa remédio e veneno então ele remete essa palavra para falar da escrita que a escrita poderia trazer determinados problemas como problemas para a memória mas também abrir a possibilidade que não existiam antes da escrita a televisão mesma coisa a internet a mesma coisa a gente vai ter determinados fenômenos que podem ter algumas consequências que são negativas que a gente vai ter que saber interpretar então tem que saber contrapor sim sim agora é só isso claro que não traz muitas possibilidades e traz muitas possibilidades que a gente ainda está engatinhando no que diz respeito a começar a usar eu acho que a gente tem que se desvincular dessas visões mais ludistas tecnofóbicas esse discurso de apocalipse tecnológico que é muito conveniente para determinados setores da esquerda que não querem fazer autocrítica que não querem se apropriar do que há de novo para construir algo novo diferente dessa democracia representativa parlamentar que está aí e por aí vai então eu acho que eu já falei até mais do que os 30 minutos mas eu fecho por aqui minha fala espero que tenha contribuído com a reflexão que foi proposta muito obrigada Diego a sua fala eu quero colocar uma umas pimentinhas aqui no no debate você trouxe muitas coisas importantes aqui eu escrevo minha tese de doutorado sobre capitalismo de alta tecnologia eu faço como um laboratório de experimentação a Codeme que é essa rede essa cooperativa de plataforma porque um dos meus objetos de estudo é a organização do trabalho ou a reorganização do trabalho inventar formas e espaços na internet justamente essas linhas de fuga que você falou bem mas eu tenho algumas coisas sobre a sua fala primeiro a questão da arquitetura das redes e isso é um tema central na minha análise da tese sobre essa questão da rede descentralizada e das redes distribuídas na internet na web a estrutura da web é descentralizada o que significa ter isso em termos de linguagem de rede é que existem vários centros de organização por exemplo o Facebook é um centro né então determina os seus códigos os seus algoritmos a sua forma de organização né a sua auto-organização e com isso ele tem o controle sobre esse mudar o código mudar o algoritmo né reorganizar e é uma rede que está vinculada a outras redes centralizadas por exemplo são indexados ao Google né que está indexado a não sei o que e várias outras plataformas quer dizer redes complexas que a gente chama né mas sim descentralizada e uma uma questão importante que eu estou trabalhando ainda estou desenvolvendo na minha tese e esses debates são legais porque também me ajudam a pensar né sobre o meu trabalho é que eu tenho colocado como hipótese vamos dizer assim que a resistência a essas formas a essa arquitetura de rede a essa forma de organização descentralizada porque a organização descentralizada embora ela não seja eu não tenho uma visão determinista né da dos códigos dos algoritmos é que ela sim produz hierarquia né é então uma alternativa viável seria na forma de organização distribuída né porque a distribuição elimina o intermediário porque todo mundo fala assim e aí a minha pesquisa é muito voltada a discussão do trabalho porque eu acho fundamental porque o trabalho é o que está por trás de tudo isso que a gente está discutindo inclusive da política porque a organização por exemplo das redes de extrema direita das redes do Bolsonaro do Trump tem toda uma estrutura de trabalho digital por trás de trabalho de plataforma né de trabalhadores de clique que a gente chama né de fábricas de produção de conteúdo enfim essa é uma questão que existe de fato agora o documentário me parece colocar falsos problemas e pra mim esse é o maior risco né de qualquer reflexão que a gente possa partir dele né porque é como assim os dilemas que eles colocam como dilemas são falsos dilemas então não adianta como você falou atribuir a ferramenta algo que não é próprio da ferramenta a ferramenta não é causa de determinadas coisas que estão sendo talvez potencializadas pela ferramenta mas que já existem há muito tempo terceirização precarização do trabalho já se escreve sobre isso sobre capitalismo cognitivo por exemplo o próprio NEC que é um autor que eu uso muito escreve isso desde a década de 60 né sobre reestruturação do capitalismo assim como eu vejo muito o pessoal da esquerda né quando fala do Bolsonaro é como se as pessoas que votaram no Bolsonaro tivessem sido manipuladas para votar no Bolsonaro então é uma crise talvez do pensamento da esquerda mesmo uma incapacidade da esquerda de rever os seus próprios conceitos talvez de sair do século 19 né e pensar o trabalho de outra forma então é uma dificuldade de natureza moral né não é de analisar de por exemplo utilizar como eu utilizo no meu trabalho o Marx né e o pensamento marxista como método mas eu não posso ignorar as mudanças tecnológicas e de reorganização do trabalho do capitalismo o capitalismo sempre entrou em crise e sempre se se auto-revolucionou vamos dizer assim né sempre e as lutas também mudaram cada cada disrupção vamos dizer assim né do capitalismo com incremento de novas tecnologias também modificam as lutas e o que eu também tenho falado no meu trabalho é sobre a questão da dialética porque o capitalismo contemporâneo acabou com a dialética e a dialética é uma estratégia também de manipulação das lutas que você está dentro e não sai de dentro e a dialética é o lado como se fosse o lado né contrário e útil ao capitalismo para que ele se aproprie das lutas e se reformule e faça outra mudança e enfim é um ciclo que se repete ao longo do tempo né e então todas essas questões eu tenho pensado bastante no meu trabalho teve o que mais que você falou é outra coisa que eu acho importante dizer é que essas ferramentas por exemplo a tecnologia em si ela não tem um sentido por si mesmo o sentido dela é o sentido que a gente dá então me parece que é além de uma tecnofobia uma certa preguiça né da da esquerda eu sou de esquerda mas eu critico a esquerda porque me interessa né é a coisa que me interessa então me parece uma certa preguiça pra se dizer exatamente como você levantou essa questão né de que tudo tem que continuar sendo como tá e não se faz a crítica o que deveria se fazer né reconhecer sobretudo que que há um certo pensamento de esquerda e de partidos de esquerda sobretudo é que estão obsoletos né que não condizem com a realidade com a realidade do trabalho inclusive então você vai ver o fenômeno do Bolsonaro nas eleições vai ver pô a extrema direita tinha nem que seja uma proposta que a gente não acredite nela mas a a direita tinha uma proposta a proposta de empreendedorismo qual é a alternativa que a gente está propondo pra esses trabalhadores precarizados hoje a maioria deles autônomos informais e etc qual é a proposta de trabalhos que voltar a CLT e aí quer dar um patrão pro motorista de Uber é essa é a proposta né então a gente precisa reformular também o o projeto de país ou o projeto de 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 organização que a gente quer né de acordo com a realidade então dar um patrão né colocar a plataforma como patrão o cara não é uma alternativa né uma alternativa que eu penso que seria uma alternativa mais viável é pensar proteções formas de proteção social a trabalhadores autônomos né é talvez seja mais viável do que regredir e a CLT que é uma CLT feita pelo Getúlio Vargas né extremamente corporativa e com esses sindicatos que desde 2013 já estão sendo questionados pelas ruas pelas lutas né enfim eu acho que essas são são questões que se colocam e outra coisa que é eu vejo muito também são as pessoas falando desde a eleição do Bolsonaro que como se o Bolsonaro e o WhatsApp tivessem inventado a mentira se nunca houvesse mentira na história da política né então quer dizer então a mentira é a causa a a internet é a causa da mentira então a gente precisa pensar o que é de fato o problema que a internet traz e aí sim pensar o problema né do que construir falsos problemas você que é filósofo deve saber que o o principal é é problema não no sentido científico né mas o principal a principal questão que pode destruir um trabalho de pesquisa você tem um falso problema né é pior do que você é é não conseguir chegar a uma conclusão específica porque aí você faz toda toda a sua pesquisa em cima de um falso problema então é isso atribuir causa e efeito né ao que realmente não é causa não dá causa a a essas questões que a gente vive hoje e colocando a pimentinha né como sempre a teoria negriana que pode gerar bastante controvérsia aqui e a palavra para você diga então eu 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 não citei negri nessa minha falação toda é o autor que normalmente eu mais cito é mas eu acho que o negri ele trabalha com uma coisa que em um desses dois autores é que eu citei mais que foi o Harari e o Furran trabalha que é justamente essa questão das redes ser uma forma é de produção a produção que é colaborativa para além de um paradigma de uma sociedade industrial de pura verticalização então ele consegue ir mais longe inclusive ele trabalha com esse conceito de enxame também de uma forma muito mais interessante que o Byung-Chul Han que trabalha com enxame sem pensar nessa questão do produtivo do trabalho então eu poderia ter citado o Negri porque o Negri eu acho que é um dos autores mais interessantes para se pensar tudo isso mesmo porque justamente ele consegue vamos dizer que atualizar determinadas coisas que o marxismo trabalha tendo em mente o capitalismo cognitivo tendo em mente essa coisa que eles chamam de da multidão o comum e conceitos que eu acho que contribuem muito mais do que a gente ficar pensando no apocalipse tecnológico eu acho que ele consegue atualizar o debate ao invés de criar esse falso problema do fim do mundo tecnológico e só uma coisa que eu tenho que pontuar melhor como eu falei de redes distribuídas eu pensei também as redes mesh essas iniciativas mais alternativas mesmo de criação tecnológica ligada ao início da internet hoje a gente tem uma configuração mas que também nem ela é totalmente petritada a forma de a gente conectar computador é muito mais ampla que inclusive existem iniciativas que ainda também engatiam essa questão das redes net de ligar para além da internet comercial que a gente tem aí e só da sua pimenta que você colocou aí essa questão da mentira da manipulação até parece que é só a esquerda só a direita faz isso existe toda uma blog esfera da esquerda que fica martelando uma noção maluca inventada da realidade que foi em 2013 que deu golpe que os anarquistas que quem vota nulo que elegeu o Bolsonaro e que coisa então não é só o mal entendimento é uma fé também é manipulação é uma série de coisas aí porque é isso que você colocou da questão da ferramenta da tecnologia eu falo muito para os meus alunos do ensino médio um pau um pedaço de madeira é uma tecnologia você pode tirar uma fruta da árvore para pegar a fruta para comer ou você pode pegar madeira e tacar na cabeça do seu colega então você está dando fim diferente a ferramenta então a gente tem que pensar em todas as possibilidades da ferramenta e não ficar não, não vou usar essa madeira vou tentar subir na árvore sem necessidade para pegar a fruta ao invés de usar o negócio que está ali então o grande problema e que aí eu acho assim de serviço vamos dizer assim desse documentário é que isso assistido por essa esquerda mais conservadora leva a um a uma saída da internet o que é muito ruim num momento em que se disputa justamente o sentido da internet o que é uma disputa e essa galera vai sair mas o meu estudante do ensino médio vai sair? o trabalhador comum vai sair? não vai exatamente são coisas irreversíveis que a gente vai precisar encarar de frente e outra coisa existe todo um discurso sobre vai roubar meus dados mas o que é de fato o que representa essa captura de dados pelo marketing digital que é uma questão que a gente tem que pensar que a internet é grátis porque isso existe agora desenvolver como o Facebook está tentando desenvolver outras formas na sua plataforma aonde você tem total privacidade de dados e tal isso vai ser pago isso vai ser pago ou então você vai fazer de uma forma mais alternativa que não vai ter tanto alcance como por exemplo o Inkpedia algumas espécies de coisas mais colaborativas do que comerciais e nada impede e nada impede outras alternativas e é possível na rede você porque a internet está aberta e ela coexiste com outras formas de organização de arquitetura de rede e é isso que a gente tem que explorar o blockchain por exemplo que é uma tecnologia que eu tenho estudado eu acho interessantíssimo né sobretudo o blockchain do bitcoin embora a gente ainda tenha poucas aplicações para blockchain do bitcoin mas por exemplo a ideia de tokenizar uma plataforma alternativa vamos dizer assim para você organizar ali o trabalho autônomo cooperação em rede isso é possível com essa tecnologia né agora tem que e aí eu preciso entender melhor né os meandros de como funciona porque de alguma forma qual é o limite né do que pode ser manipulado ali ou não né em termos de especulação vamos dizer assim em torno do do valor né da moeda mas você pode usar a tecnologia blockchain sem ser com o pode usar o bitcoin sem ser com a moeda bitcoin né você pode usar só o o sistema né que é um um banco de dados contábil que é criptografado agora tem muita coisa que que é também a gente projeta né em torno dessas tecnologias porque até porque a gente também desconhece tecnicamente né o funcionamento disso que é por exemplo lá todo mundo fala o o blockchain tem total transparência e tal mas eu vi por exemplo candidatos na eleição passada utilizando tecnologia blockchain pra receber como a marina silva da rede pra receber doação de campanha mas é uma coisa que não dá é transparente mas não é tão transparente porque aparece um código lá como é que você vai consultar quem quem de fato doou então são coisas que você precisa ter ainda mecanismos e aplicações que possam de fato fazer uma leitura melhor e dar transparência a isso agora uma coisa que me preocupa muito esse tipo de produção cinematográfica ou documental é que ela gera uma ansiedade coletiva e uma ansiedade que tem efeitos políticos e da mesma forma que a gente está falando aqui de manipulação de algoritmos esses documentários também são manipuladores no sentido de que eles colocam um medo e depois eles apresentam uma proposta de regulação ou apresentam de uma coisa que a gente ainda não conhece alta regulação moral porque o que eles colocam ali é isso as empresas se autorregulando por moralidade uma coisa muito complicada eu queria que e aí a gente também vai pode ser não eu queria abrir aqui para o pessoal falar também da contribuição das suas contribuições suas opiniões aí duas críticas alguém quer falar não alguém quer falar bom então a gente continua aqui no nosso se alguém quiser falar coloca no chat não é mais para não parecer que não estou aqui eu estava voltando do trabalho agora e voltei escutando na bicicleta foi ótimo eu assisti ontem o documentário e assisti ele porque está muita gente falando e porque ia ter hoje esse debate eu confesso que eu ando mais presente nas redes mas não a ponto de acessar por exemplo não me chegou muito esses conteúdos de críticas ou textos enaltecendo o documentário e aí eu fiquei curioso por ser um tema que me interessa mas achei muito boas as reflexões me fazendo pensar e tal a primeira impressão que eu fiquei do documentário foi que no final ele me deixou extremamente desconfortável com com aquele final assim putz sério e é isso assim acho que eu não teria nesse momento contribuições a fazer ou coisas para dialogar com tudo que vocês falaram mas agradeço aquele final ali aí fica só só o ator lá do algoritmo do bem e os outros algoritmos mal vão embora até a atualização do documentário é muito ruim isso é muito infantil muito infantil sim sim é sem dúvida é isso pra isso cai dentro pode falar Matheus vou te cortar desculpa acho que meu áudio está atrasado e daí antes de tu começar a falar eu tinha comentado enfim o que eu ia comentar é que pra mim acho que eu não fiquei tanto com essa impressão de que de que eles eles trataram totalmente como uma tecnologia do mal assim e não e não eu é porque eu acho que talvez essa já é a minha leitura né de que isso está diretamente associado ao nosso sistema político-econômico assim então eu não fiquei exatamente com essa sensação sabe de que eles não tocam nem um pouco em que tipo isso aí é o facebook querendo monetizar em cima das nossas vidas das nossas escolhas da nossa liberdade tal tal mas mas com a análise de vocês eu concordo assim mas é interessante eu não fiquei com essa impressão tão clara assim sabe talvez porque você tenha sido sempre mais crítico porque eu acho que cai como uma luva em determinadas mãos nas mãos das pessoas que querem já um bode expiatório para deixar de pensar criticamente em determinadas coisas tal como os problemas da democracia representativa no parlamentar de hoje soa nesse sentido mais tecnopóbico mais ludista vira uma arma desse discurso agora quem tem uma visão que não tem esse comprometimento de botar de longe os problemas da democracia representativa dos partidos que estão aí de determinadas narrativas eu acho que as pessoas conseguem enxergar fazendo uma filtragem muito melhor sim teve uma coisa que um paralelo assim que me veio enquanto vocês estavam falando que eu acho que é um pouco quando a gente discute ambientalismo mudanças climáticas a gente assim do ponto de vista mais crítico de um ambientalismo que está muito colado às questões sociais impossível dissociar essas questões a gente critica muito por exemplo aquelas propagandas do Greenpeace de um sorvete e a terra derretendo ou como que a gente apela às pessoas por exemplo falando que os urs polar vão ser extintos sendo que por exemplo aqui em Porto Alegre tem questões ambientais que são muito urgentes e que impactam já a vida das pessoas mas não é isso que está sendo e daí como a gente distancia isso da da realidade mais próxima das pessoas isso é meio paralisante e daí com alguma fala de algum de vocês me veio acho que foi no final quando estava falando me veio isso que se a gente trata isso como essa coisa meio diabólica meio de alguma forma simplifica o problema torna ele bem distante de ser resolvido e fica meio vamos para as iniciativas individuais e ficar em paz com a gente mesmo assim é por aí eu acho também que outra coisa importante sobre essa questão das redes é a gente saber que o nosso perfil de internet quer dizer e todo o rastro que a gente deixa na internet não somos nós assim como sujeitos meu perfil do facebook não é a Priscila não tem tudo que eu penso não tem tudo que eu quero que eu desejo no meu perfil não tem eu tenho outras questões ali subjetivas que não estão escritadas no meu perfil agora o fato de eu buscar por exemplo uma coleira para o meu cachorro no google para comprar online e aí no facebook me mostrar um monte de oferta de coleira de cachorro das mais diferentes e tal isso vai mexer com o meu desejo que era já aquilo que a informação que eu já coloquei no facebook que eu estava procurando com esse desejo meu da coleira essa é uma questão mas não significa que eu vou abandonar o debate porque a matrix vai me mandar um negócio fora sobre eu derrubei a sala sem querer porque apareceu uma oferta de coleira não é uma coisa exagerada como eles querem fazer parecer no documentário porque na verdade esses algoritmos vão categorizando as informações que você coloca os rádios que você deixa na sua navegação na rede as suas buscas as suas pesquisas então daí você conseguir falar que isso são dados íntimos está desviando seu pensamento eu acho um pouco exagerado é é é uma ideia de que o ser humano pode ser reduzido por esse tipo de interação a gente não pode ser lido a partir desse tipo de interação primeiro eles não estão lendo a gente eles estão lendo determinadas informações que a gente está produzindo que não é uma leitura da gente segundo eles oferecerem alguma coisa que a gente está de alguma forma interessado ou próxima do que a gente está interessado não quer dizer que a gente vai consumir aquilo as pessoas não não são simplesmente ação e reação dessa maneira que é colocada isso aí é um reducionismo comportamentalista mesmo você reduz o ser humano a estímulo é puro e simples as pessoas são muito mais do que isso a pessoa vai ver a propaganda pô legal quero aqui mas não estou com dinheiro para comprar depois eu vejo vou salvar aqui ou vou ver em outro lugar também porque eu não gosto de comprar na internet gosto de comprar em loja física as pessoas não são tão passivas assim em nenhum momento foram e principalmente a gente tem que trabalhar com o processo de educação para fazer cada vez mais as pessoas terem uma atividade na internet em todos os espaços mais conscientes e mais críticas isso sim agora dizer que as pessoas por conta de uma publicidade orientada elas vão perder a capacidade de escolha a capacidade de pensar isso é um absurdo você reduzir o ser humano é uma coisa que ela não é o ser humano não é você pode ser mais preciso na divulgação na propaganda isso sim a propaganda é mais direcionada ela pode ter um efeito psicológico maior em você mas mesmo assim você continua com a sua capacidade de escolha ele não está lindo você ele está lindo a sua interação e por aí vai eu acho que a palavra certa talvez seja persuasão e não manipulação porque o marketing produz persuasão você tem um vendedor bom que te convence e que também não é uma coisa que surgiu agora você entenda um vendedor o cara vai te vender sei lá o que entendeu e talvez você compre porque o cara tem um poder de persuasão de convencimento e se você buscou ele de alguma forma você já está manifestando um desejo então são coisas que já estavam aí já estavam aí né o que faz a tecnologia talvez é aumentar essa realidade né de colocar um excesso de estímulos né para que você faça com que esses desejos se materializem em compras né mas isso é uma coisa da tecnologia né da já estava posta aí então são dilemas do marketing não são dilemas das redes né sim né então tem tem bastante coisa as pessoas vão aprendendo a lidar com esse marketing sim sim as pessoas vão aprendendo a lidar com esse marketing com a experiência Fábio quer fazer alguma fala quer falar alguma coisa Fábio Luiz Oi eu gostaria de fazer uma pergunta eu não sei se é bem uma pergunta vocês estão me ouvindo? Estão sim é que meu áudio está meio esquisito mas assim eu também sou professor da rede pública e eu não quero fazer essa pergunta um pânico moral não quero cair nisso mas eu acho que é até um tema que o documentário aborda de forma lateral não é uma coisa que ele se aprofunda e confesso que seja uma preocupação minha que é como que a gente trabalha as redes sociais com os jovens principalmente com as crianças porque em algum momento ali eu não lembro quem é a pessoa mas ele sugere uma espécie de filtro faz uma comparação com os desenhos de sábado uma coisa assim e também assim eu fico preocupado com isso de ter um filtro quem é que vai fazer esse filtro como é que é feito esse filtro mas por outro lado a gente vê que tem também uma falta de eu não sei se é um controle mas às vezes alguns conteúdos no YouTube mesmo o próprio YouTube Kids algumas coisas que como eu disse não quero cair naquele pânico moral de salvem as criancinhas e tudo mais mas como é que a gente pode eu acho que essa é a minha inquietação eu estou entre essas duas coisas entre a liberdade mesmo deixar as pessoas acessarem como quiserem inclusive para consumir mas também por outro lado como é que a gente faz com que as nossas crianças nossos jovens também não não caiam nesses impulsos estímulos seria bem por aí se vocês tiverem alguma coisa para comentar sobre isso eu sei que não é o tema central do documentário mas é também uma porta que se abre eu sempre penso nessa questão porque eu também como professor eu lido bastante com com essa realidade dos estudantes não tão novos que eu me dou para o ensino médio mas às vezes é 15 anos 16 anos lidando com esse tipo de tecnologia o que eu acredito mais do que uma ideia de regulamentação porque como você fala de regulamentação quem vai regulamentar o Estado o Bolsonaro que vai regulamentar o Putin quem que vai regulamentar a própria empresa como o documentário da MPNB a própria empresa tem que ter uma moral para regulamentar eu acho que a saída maior para esse problema ou o tratar mais apropriado desse problema está ligado à questão da educação mesmo educar as pessoas para utilizar essa tecnologia da maneira mais saudável possível é claro que deve determinadas coisas que são criminosas que são realmente risco na internet tem que ser investigado tem que ter um tratar que seja das autoridades do Estado agora eu acho que o maior a coisa mais importante é preparar as pessoas para interagirem de forma crítica com a autonomia preparar a autonomia das pessoas para lidar com a tecnologia porque as pessoas tendo uma educação para autonomia trabalhando a questão da criticidade elas vão conseguir lidar muito melhor com as tecnologias até do que a gente e as gerações que se passaram talvez as próximas gerações que vão nascer já com essa tecnologia à disposição tende a se lidar melhor com as tecnologias agora preciso também incentivo por exemplo eu estou com uma camisa aqui sobre o ensino de filosofia que querem retirar o ensino de filosofia e sociologia da escola diminuir retirar são disciplinas que preparam as pessoas para terem autonomia não necessariamente precisa estar dentro do rótulo de filosofia e sociologia mas o que essas disciplinas trabalham trabalham com coisas que é para o desenvolvimento da autonomia da criticidade e o desenvolvimento disso é fundamental então eu acho que a educação tem que estar voltada para isso antes de satanizar a tecnologia por exemplo tem muitos professores amigos meus que satanizam não as pessoas estão com o celular estão com isso estão com aquilo antes de fazer isso acho que a pessoa tem que entender que aqui dali é uma coisa que é a realidade agora o estudante sempre vai estar com o telefone mesmo querendo usar aqui dali e não só pensar uma maneira de aquilo ser uma ferramenta tecnológica como preparar o estudante para lidar com a interação com aquilo da melhor forma possível não é porque está vendo determinado modelo de padrão beleza no instagram que a pessoa vai fazer de tudo se multilar por conta daquele padrão se a pessoa se a pessoa foi educada para entender que beleza coisa construída que os padrões na maior parte das vezes são falsos que se constrói isso aqui agora é um processo é um processo que a gente tem que fazer na escola na sociedade através de veículos alternativos coisas alternativas como até a própria internet canais blog toda uma série de coisas que a gente pode criar para as pessoas estarem se aprimorando nesse sentido de criticidade autonomia eu penso assim olha eu não trabalho com criança adolescente mas eu acho que o caminho é esse mesmo que o Diego está apontando porque e não só para as crianças e para os adolescentes a filosofia a sociologia acho que são disciplinas cada vez mais importantes também para os programadores que fazem arquitetura os designs de plataforma eles precisam entender que isso é político não é uma coisa puramente técnica fazer a programação ali da plataforma de como vai funcionar existe quando você entra no facebook você aceita lá as condições das políticas da plataforma as políticas de comunidade que são políticas que são colocadas por ele e a tecnologia traz outras dimensões que são muito importantes para a gente pensar que é o seguinte antes antes das redes sociais existiam outras formas de redes sociais não digitais porém quando elas começam a se popularizar e a maioria das pessoas começam a entrar nessas relações digitais sociais e aí trabalho quer dizer toda a sociabilidade que se desenvolve ali com a tecnologia você não tem opção de dizer não você não tem opção de dizer não quando você vai trabalhar no Uber ou vai trabalhar com entregador de aplicativo você tem que aceitar aqueles termos lá que a plataforma está te colocando se você não aceitar tudo bem você não é obrigado a aceitar isso é claro mas se você não aceitar você não entra não existe a possibilidade de discordar então você já entra numa dinâmica numa arquitetura e é interessante pensar também como cada arquitetura de certa forma influencia no comportamento eu não tenho bases ainda teóricas para entender como isso ocorre mas o comportamento por exemplo no Twitter é um o comportamento no Facebook é outro o comportamento no Instagram é outro você é a mesma pessoa com esses três perfis de alguma maneira o teu comportamento muda com o uso de uma ou outra plataforma por conta da arquitetura então eu acho que cada vez mais é importante que os cursos de ciência da computação tenham profissionais com pensamento crítico com pensamento político para entender que o trabalho deles cada vez mais importante também é político as plataformas não são neutras não são neutras não é boa não é ruim mas neutra não é tem alguém dizendo como quer como pensa que o algoritmo pode induzir determinadas relações de comunidade ou relações entre pessoas ou entre pessoas e coisas ou entre pessoas e pessoas e coletivos de pessoas mas o que a gente pode fazer é entender as dinâmicas de funcionamento realizar análise crítica primeiro descritiva depois crítica e imaginar alternativas e aí é que eu acho importante que as alternativas que a gente inventa ou que a gente experimenta elas não precisam dar certo você não precisa ah vou inventar uma coisa aqui que pode ser uma alternativa ao uso sei lá do Google ou ao uso do Uber né ou ao uso do iFood é tá tudo bem agora significa que vai funcionar ou que vai derrubar o Uber ou que vai acabar não significa que ela precisa vai coexistir que ela vai ser uma experiência né é um laboratório de organização então a gente precisa ampliar essas experiências agora o que eu venho notando e aí também a dificuldade que eu tive com a minha pesquisa dentro da universidade é que justamente a tecnofobia aliada a um discurso que parece se repetir de forma acrítica né é essa coisa imediatamente porque o processo que a esquerda trabalha é muito parecido com o dos algoritmos digitais né te categoriza te classifica e acaba e acaba com 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 alternativos com possibilidade alternativa é então é isso é quando eu por exemplo montei a a codeme como um laboratório de pesquisa de tese de doutorado foi muito criticada e a minha tese sobre tecnologia foi muito muito criticada em turmas de mestrado e doutorado que as críticas eram no nível mais rasteiro né tipo ah você é neoliberal ah você é pós-moderna uma turma de doutorado né e você quer ah você está montando uma plataforma para dar aula online você quer acabar com a universidade pública né eu tive eu tive problemas com com a minha ex-orientadora ela deixou de me orientar saiu da minha orientação por conta disso porque ela dizia que eu não podia cobrar para dar aula não pode cobrar para dar aula não pode cobrar para dar aula porque eu estou dando aula particular né de orientação de pesquisa e tal estudo para mestrado são serviços que a gente oferece dentro da nossa plataforma e e esse tipo de coisa ou você para de cobrar quer dizer não é fazer o trabalho é cobrar pelo trabalho ou você não cobra né ou eu não vou te orientar mais eu fui nesse nível né e eu falei então não me orienta não me orienta né e e e acho que isso é e eu e eu por muito tempo fiquei isolada dentro da da universidade até a pandemia né porque com a pandemia foi até uma amiga minha brincar acho que foi você que fez essa pandemia aí porque com a pandemia o debate que estava interditado dentro da universidade fez com que as pessoas se interessassem pelo pelo meu laboratório como é que prepara uma aula online que plataforma que você usa as pessoas não sabiam não sabiam disso não sabia eu tinha eu tive dificuldade no primeiro momento depois eu consegui um outro orientador muito legal que me apoia muito é mas antes da pandemia eu tive dificuldade até de fazer uma reunião de orientação com ele no Zoom foi um trabalho de convencimento para ele entrar no Zoom que tinha uma certa resistência e ele nem eu nem considero ele um cara tecnofóbico mas eu acho que tem um de alguma forma um lugar de conforto né daquelas velhas lutas e daquelas velhas táticas que as pessoas já estão acostumadas a manejar as mesmas teorias as mesmas interpretações as mesmas táticas as mesmas estratégias então você ainda encontra para uma outra geração mais antiga uma dificuldade muito grande e ao mesmo tempo um um saudosismo um certo lamento de que isso está destruindo um imaginário é de uma revolução que era pensada de de outra forma né uma revolução tomada do poder derrubar burguesia não sei o que aquela coisa enquanto hoje se coloca formas de antagonismo que são muito importantes propiciadas pela internet que basicamente conseguem coexistir com as formas que a gente critica né então não adianta porque eu não vou na lógica de propor a codeme para derrubar a udeme por exemplo a codeme chama codeme porque em termos conceituais eu quero situá-la numa esfera crítica a uberização do do trabalho de professor né vamos dizer assim e a udeme representa justamente isso a uberização dos cursos das aulas e etc dentro de uma plataforma gigante com um amplo poder econômico financeiro né que é muito interessante mas que por exemplo não me atende em termos pedagógicos e eu estou inscrita em várias dessas plataformas hotmart udeme mas nunca consegui produzir conteúdo ali porque eu gosto de olhar nos olhos das pessoas que consomem as minhas aulas né eu gosto de saber quem elas são você vê que a gente tem uma uma organização lá na codeme eu por exemplo faço questão de pegar o whatsapp de todo mundo que compra os cursos ou que assiste os cursos gratuitos os eventos gratuitos eu boto todo mundo num grupo por quê? porque eu acho que isso gera interação de boa qualidade né então é isso a gente tem que botar qualidade né isso gera engajamento as pessoas se conhecem conversam umas com as outras né e gera laços afetivos porque gera laços afetivos uma conversa no zoom uma aula no zoom gera laços afetivos eu por exemplo tive durante a pandemia aula do mestrado que foi aula no zoom aliás as melhores as melhores aulas que eu já assisti em termos de conteúdo foram ali do mestrado com depois da aula a gente ainda ficava batendo papo conversando e tal quer dizer coisas que no presencial a gente não fazia na UF que tava correndo pra lá e pra cá e tal algumas numa sexta-feira a gente conseguia tomar um chope e tal mas eu quase não conversava com o pessoal da minha turma durante as aulas e isso aconteceu no zoom então talvez essas experiências também sejam interessantes pras turmas de criança eu não sei né como funciona mas a gente que dá aula a gente que é professor a gente também precisa ter novas metodologias pra gente conseguir falar com essa geração né de criança precisa inventar coisas tem gente que eu vejo muitos professores agora falando agora eu tenho que produzir imagens né conteúdos de powerpoint pra dar as aulas porque a aula falada fica muito monótona e tal eu não sei depende eu por exemplo dou aula num dou aula pra adulto né é diferente mas eu não produzo nada visual as minhas aulas são simplesmente faladas né com essa diagramação que a gente fez mais ou menos aqui hoje tem uma parte positiva tem uma parte que a gente busca chamar pro debate chamar pra as contribuições e eu acho que o debate né estruturado é em cima de reflexões em cima de teorias né sociais teorias filosóficas enfim o debate estruturado ele é muito muito importante né e aí eu acho que a gente precisa justamente experimentar o que a gente está nesse processo de transição né de mudança e que não tem uma fórmula uma fórmula né uma coisa que eu vou te dar um tutorial faz o primeiro passo assim assim né a gente precisa experimentar então acho que justamente esse é o desafio que a tecnologia coloca pra gente né é isso eu acho que essa questão da educação nesse momento de pandemia depois vale uma uma conversa de vários minutos e de repente horas sobre sobre essa temática que é uma experiência bem interessante a gente também na rede estadual teve que trabalhar com essa questão tem muito debate em torno dela a gente tem uma galera ludista também sendo o contrário qualquer tipo de contato virtual entre os professores e estudantes a gente tem uma disputa de várias concepções mas é o assunto densa uma hora a gente tem que se encontrar pra conversar sobre essa temática também ah isso já dá o tema então do próximo debate aí pra falar sobre pedagogia vale sim legal gente o Luiz já quer falar alguma coisa Fábio se quiser falar mais também fique à vontade ô Priscila eu quero primeiro agradecer mais uma vez mais uma vez de seus assistores de seus seminários de seus webinários será como é que chama isso são de ótimo nível e eu estou eu acredito também eu concordo amplamente com vocês essa nova tecnologia ela é com a luz e com a escrita ela é pra ser dominada compreendida e trabalhada de maneira você conseguir transmitir suas ideias através dela é claro também como falou o Diego o problema não é a tecnologia é o como ela é utilizada vale a facilidade maior que o capital sempre vai ter mas isso é normal quem tem mais dinheiro gasta mais luz do que quem tem menos dinheiro quem tem mais dinheiro compra mais relógio do que quem tem menos dinheiro mas não é por isso que quem não tem dinheiro não vai comprar um relógio acho que a esquerda precisa compreender que isso não é uma questão de se tapar o sol com a peneira é uma alucinação total uma negação da realidade concordo amplamente com vocês dois no sentido de que isso é você fugir do ponto completamente isso é um grande favor aliás que você faz para uma determinada mentalidade que você muda o foco completamente fica discutindo o sexo dos anjos e não trabalha reformas necessaríssimas que são vocês sabem a Priscila já sabe eu discuto muito a forma de você ter ministério público independente no Brasil eu estudei na Alemanha então sei que como isso não existe lá como não existe tabelião como magistrado também não é como aqui então eu acho que existe um custo um custo para o Estado brasileiro para a democracia brasileira com esses três poderes como eles são colocados aqui ainda mais com o histórico do Brasil e com respeito ao documentário eu acho que ele tem eu vi eu sempre fui como o Gaúcho que comentou também sou um sujeito muito cético até com o próprio documentário que geralmente quem faz o documentário faz o documentário defendendo o seu ponto de vista não é verdade a gente não vai defender o meu ponto de vista no documentário dele às vezes ele também vai seguir o ponto de vista de quem paga o documentário dele que é o grande drama também que é o problema de pesquisa de laboratório por exemplo internacional nessas multinacionais esses médicos ganham 250 mil dólares por mês pesquisador porque tem alguém pagando essa fábula por ano para o cara ficar cinco anos coordenando por favor todo medicamento é maravilhoso simples assim mas tirando esse excesso de crítica voltando para a nossa vaca fria eu acho que não tem como vocês estão totalmente certos no sentido de que esse debate da esquerda brasileira do mesmo modo também acredito que super simplificar a eleição do Bolsonaro e eu acredito que houve completamente um golpe mas é por causa de problema técnico científico com respeito à formulação do impeachment mas de qualquer maneira você negar o processo político que desgaste é mais uma vez eu acho que é fazer um grande favor eu acho que a direita brasileira vocês colocaram acho que é o título a Priscila que colocou a Priscila tem cabeça de coisa de marketing na verdade mas enfim falso dilema porque é isso um falso dilema que acredito que está sendo inventado ótimo para ficar discutindo sexo dos anjos ótimo para você não debater modificações estruturais nesse partido de esquerda na constituição da própria um debate com respeito à nossa constituição federal em si talvez a Priscila outro dia me falou isso por escrito talvez o novo pacto social talvez discutir algumas coisas que acho que tem uma parcela muito grande da sociedade a democracia afinal de contas é um processo construtivo a gente tem um documento de 88 que era fruto de um debate de 84 então será possível na verdade eu era criança na época do Direta já era criança agora já estou caminhando para meio século não é possível que aquele retrato seja mutável aí você teve uma emenda de revisão em 93 em 92 desculpe e depois em 93 o debate com respeito ao sistema que seja o presidencialismo mas existe uma crise e eu acho que a eleição do Bolsonaro de certa forma ela é uma resposta a essa crise acho que a esquerda nesse aspecto vocês estão muito certos estão muito perdidas e eu agradeço mais uma vez a vocês por estarem me ajudando a enriquecer isso obrigado gente tem uma literatura até que foi recomendada na minha banca de de tese pelo Giuseppe eu comecei a ler agora eu esqueci o nome do autor mas depois eu vejo para vocês que ele escreve sobre vetorialismo já ouviram falar nisso? vetorialismo ele analisa as plataformas dizendo que não é mais o capitalismo como a gente conhece não é mais é outra coisa já não a gente não está mais no capitalismo e que esse vetorialismo faz com que as plataformas tenham um poder sobre o que tem uma discussão em vários sentidos mas que na verdade as plataformas elas submetem a burguesia elas também capturam e tem uma 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 congruência nesse argumento que é muito interessante quando a gente vai estudar as questões do iFood por exemplo e as promoções que o iFood fazem com os restaurantes os restaurantes tem que se submeter a esses cupons de desconto que eles dão então os restaurantes quer dizer essa burguesia ela tem que se submeter a essas políticas das plataformas então acho que tem várias coisas legais pra gente ler né hoje vários trabalhos interessantes que a gente pode sair desse desse lugar de conforto de análise de teorias do século 20 do século 19 né teorias que estão muito ligadas ao fordismo né ao outro tipo de trabalho e acho que a esquerda precisa mais urgente né ter mais contato com esses pensamentos não propriamente esse mas reformular né seu pensamento sobre trabalho e tal e acho que a gente está dependendo disso pra dar uma resposta a esse processo conservador né que a gente está vivendo e não dá pra partir de pressupostos de manipulação de mentes esses pressupostos conspiratórios que muitas vezes até se comunicam muito com teorias da conspiração de direita né então a gente precisa escapar dessas armadilhas eu acho não dá pra acreditar que o Bolsonaro foi eleito por 50 milhões de pessoas manipuladas que estavam preocupadas com os pobres viajando de avião né e a gente precisa entender que eu pelo menos tenho essa essa visão que a militância do Bolsonaro é uma militância orgânica né existe um sentimento e o que que faz as pessoas quando lêem um blog desse conspiratório falando da mamadeira de piroca o que que faz a pessoa compartilhar aquilo aquilo gera um sentimento a pessoa realmente acredita que tá mamadeira de piroca na escola e compartilha aquilo né o que que faz a a gente ter o sentimento de que é importante ou não compartilhar uma informação na rede então acho que é uma coisa de auto educação né como a gente utilizar porque isso tudo é muito novo ainda pra gente eu mesmo também às vezes me pego compartilhando alguma notícia sem olhar o nome do blog ou a credibilidade do blog algumas notícias que não são boas às vezes compartilho mas é porque aquilo me gera um sentimento né e sobretudo também tem a questão das manchetes né às vezes a gente não lê todo mundo passa por isso pega lê a manchete ou compartilha para ler depois ou compartilha porque a manchete causou um afeto qualquer um sentimento qualquer e você compartilha então como é que a gente usa né as redes sociais que eu acho que é o que a gente precisa debater a gente né a gente não a ferramenta por isso que eu acho que é um falso problema o falso problema acho que é justamente esse né e sem querer também colocar aqui questões moralistas e comportamentais não mas o de fato elas existem essas questões morais e precisam ser debatidas né assim como as pautas do Bolsonaro são pautas morais que refletem um sentimento coletivo sobre a corrupção e tal embora debatidas de forma muito superficial e em cima de mentiras já e mentiras históricas porque o que é antes o medo do comunismo a gente já viu esse filme né não é uma novidade né mas por que que isso volta por que que isso volta agora com essa com essa potência né por que que a extrema direita e mais por que que a extrema direita volta como se fosse aquela capaz de ser antissistema tendo o sistema né por que e eu acho que que uma das causas disso é essa impotência da esquerda essa impotência na capacidade de de criar alternativas e não só com relação às formas digitais mas com relação às formas de luta né e hoje estar no digital também é uma forma de luta e é preciso se apropriar desses dessas ferramentas o exame não sai do lugar e vai passar o Bolsonaro aí vai fazer quatro anos e a gente ainda não tem um projeto de sociedade país para resolver as nossas questões sobre trabalho precarização que não seja CLT a gente ainda não tem uma alternativa né que não seja voltar para década de 30 dentro da realidade do trabalho e a vai passar e a chance do Bolsonaro se reeleger é grande infelizmente falo isso com dor né então acho que é isso essa impotência e esse moralismo sobre quem tenta né porque não é dar certo não é que você vai fazer uma coisa que vai mudar o mundo né mas você vai aprender com os erros você vai ter a experiência pelo menos é ter a experiência mas esse moralismo que te coloca numa caixinha dos velhos modelos de luta dos velhos conceitos né busca por uma hegemonia isso tudo não cabe mais isso não cabe no antagonismo digital então a gente precisa reformular isso é o que eu penso nesse momento Diego quer fazer alguma contribuição aí pra gente finalizar só agradecer ali a oportunidade de estar conversando sobre essas temáticas você inclusive colocou muitos muitos apontamentos e alguns conceitos aí que me interessam também que eu vou dar uma pesquisada e eu acho que é por aí a gente tem que estar aberto a discutir as coisas sem dogmatismos superando essas coisas mais anacrônicas que não apontam pra lugar nenhum e eu acho que isso aqui é o caminho essa questão de críticas a quem pensa de forma mais heterodoxa sempre vai existir mas eu acho que se não tiver a gente pra pensar de forma mais heterodoxa é pior porque quem pensa de uma maneira mais ortodoxa tende a evitar a todo custo autocrítica e prender as coisas todas no passado e a gente tem que saber pensar no mundo que vai se constituindo mas é isso obrigado a você Priscila obrigado também as camaradas que ficaram assistindo quem passou por aqui quem está aí até agora eu acho que é isso é isso Obrigado.